Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo de volta aí ao nosso canal. Tô usando o celular da Alice de novo, gente. Meu celular tá morto. Dormiu, antes esqueci de botar pra carregar. Morreu. Mas tem que começar a gravar já. A gente tá incomodado com esse cabelo hoje. Olha como ele tá armado. Mas hoje, ó, não tive tempo pra nada, gente. Tá confirmada, né, gente, a nossa mudança. Nós vamos mudar amanhã. É. E eu tenho, gente, só essa tarde pra botar essas plantas aqui tudo no lugar, em ordem, pra gente ir. E o que é que eu tive na ideia, né? Vou usar um pouco desses caixotes, né? E vou ver se eu replanto, desreplanto, alguma coisa. Gente, enfim. Eu nem sei por onde começar. Tô muito nervosa. Eu nem... eu tava até vendo essa possibilidade, mas eu nem sabia que ia rolar. Tá? Né? Mas vai acontecer e... Ai, gente. Tô gaguejando hoje. Que porcaria. E, né, gente, é a vida. Vou ter que fazer isso. E eu quero levar o máximo possível de plantas sem ter que replantar, né? Sem ter que tirar da terra. Aí eu tô fazendo uns testes aqui, gente, pra mostrar pra vocês. Vou mostrar aí um pouco, né, de como fazer, né? Essa mudança de uma forma melhor, né? Caso alguém um dia passe por isso que eu estou passando. Muitas meninas já relataram que moram em casa de aluguel. Ó o avião vindo me atrapalhar. Eu não vou sentir saudade desse avião. Né? E... Aí... Opa, deixa eu vir pra cá. Aí vai ser bom. Porque quem tiver um dia passando por isso, né? Já vai ter uma ideia aí do que pode fazer. Eu acho que a minha ideia é boa. Corre aqui pra vocês verem o que eu tô fazendo. E me diz aí nos comentários se vai dar bom, se vai dar ruim, né, gente? Antes, deixa um like aqui pra mim. Me dá essa força, me ajuda, tá? Porque o like é o adubo do seu canal. Deixa um comentário aí de boa sorte pra gente nessa nova empreitada que nós estamos começando. E se inscreve aqui nesse canal, tá? Faça parte dessa família que eu vou mostrando aí pra vocês esse desenrolar. E aí você vai receber todos os vídeos, né? Os próximos vídeos que saem. Se for a primeira vez que você está chegando aqui. E ativa o sininho, tá? Pra você ser sempre notificado que o YouTube, ele é doido. Ele esquece de mandar os vídeos pras outras vezes. Então bora lá. Vem aqui. Gente, vou mostrar aqui e virar pra vocês. Pra vocês verem o que eu tô fazendo. Olha só, gente. Eu tive essa ideia aqui. Fiz um teste. Ó. Coube bastante pote 13. E coube 8, 13 e 3 do 11. Tá vendo, gente? Pena que eu não posso fazer um segundo andar aqui. Senão ia ficar top das galáxias, né? Mas vai dar pra botar um só. E também as mais altas. Que eu não quero tirar do vaso. Daquela mesa lá, ó. Também vai ser bom. Gibiflora, né? Algumas eu não quero nem mexer, gente. Porque tem plantas, gente. Que eu já tirei, replantei, decapitei. Nunca mais foram as mesmas. Eu não tô afim de fazer de novo. Um exemplo, gente, é essa Lovely. Eu não queria replantar ela, né? Ela acabou até de enraizar agora. Eu não queria mexer. Olha esse vasinho também. Eu não queria mexer, tá vendo? Tem uns vasos que estão simplesmente perfeitos. Outros eu posso até cortar, né? Mas até vai precisar, até seria bom. Mas eu não queria, não. Se a Kerense não queria mexer. É todas as minhas gibiflora, eu também não queria mexer. Essa aqui. Tá cheia de bebês, não queria mexer, né? Então, algumas eu já vou até botar de primeira. Porque é umas que eu não quero mexer mesmo. Ó, avião chata. Ai, que povo irritante. Não vou sentir foto desse povo. Parece que assim, a Valda vai gravar. Parece que eles falam assim, a Val vai gravar. Vamos levantar os aviãozinhos. Vamos fazer bastante barulho em cima da cabeça dela, né? É um alto... Aqui, gente, um comprimento de campo de aviação é enorme. Os aviões só ficam aqui em cima da minha casa. Olha lá, ó. Olha lá. Ai, parece que é implicância. O céu hoje tá uma coisa linda. Né? Vai ser uma das coisas que eu vou sentir falta é a minha visão, né? Que aqui é ovinha e via o céu e o pôr do sol do lado de lá. Essa visão é muito bonita, realmente. É, né, gente? Mas não tem jeito. Vamos lá. Eu vou começar pegando os meus preferidos primeiros. Vou botar nos cachotes pra eles ficarem bem seguros. E depois eu vou com as outras, né? Vejo se eu vou replantar, como é que eu vou fazer. Enfim, pra gente conseguir carregar. E diminuir também os menorzinhos. Botei em vasos, em vasinhos do pote 11. Tinha outros que estavam em 13. Tinha outros que estavam em cuia 18. Eu fui, botei em cuia 3, em pote 11. Pra caber mais dentro do caixote. Que eu acho também que vai dar certo assim. Vamos lá, né? Eu vou mostrando pra vocês e me desenho de boa sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, gente, olha, enchi mais uma caixa Parece que tem uma caixa de alface Tá vendo? Tá dando certo Aqui tem os potes quadrados, né? Mas elas estão gigantes, mas eu encaixei todo cuidado Os cantinhos que sobrou, botei pote 11 E aqui botei os cofinhos, olha só Os pedacinhos que sobrou, botei copinhos E tá dando certo, vou continuar fazendo dessa forma Gente, é muito difícil Você escolher Qual que vai primeiro, qual que não vai, na caixa Qual que é mais Eu tô indo pelas mais delicadas, né? E aqui eu tenho uma só também Porque eu tenho medo de quebrar também Gente, é muito difícil Eu não gostei de escolher um filho Como é que você vai escolher o seu filho? Como que você vai levar primeiro? Qual que você vai, sei lá, salvar primeiro Parece que eu tô salvando Umas e, tipo, essa aqui eu salvo depois, sabe? Olha como é que ela tá bonita, gente Toda cheia de carúnculas Hoje eu consegui ver o quanto ela tá bonita Aqui, gente, deixa eu até uma dica pra vocês A carunculata O pessoal reclama, às vezes, que não consegue chegar Nessas carúnculas, né? E nessa compactação Sem ela ficar com esse pescoço Gente, isso é natural, tá? A carunculata, ela dá muito pescoço, tá? Então não liguem, tá? Não liguem se acontecer disso Ela dá um pescocinho Quando faz... Põe ela no arranjo Põe ela atrás, assim, ó Pra verem pouco o pescoço dela Tampa com outra na frente, sabe? Se você ficar sempre cortando, cortando, cortando Cortando, cortando Vai atrasar as carúnculas dela Né? E... Ela nunca vai ficar no tamanzão dela Ela fica maior ainda Porque essa aqui é a cuia 13, né? Eu já tive uma na cuia 18 Ela ficou enorme E aí veio uma lagarta Começou a comer ela pela carúncula Entrou pelo miolo E foi comendo ela por dentro Sabe, gente? Quando eu fui ver Que eu fui cortar pra tentar salvar A lagarta tinha comido o miolo por dentro Aí eu não consegui Aí comprei essa outra aqui, ó Mas, gente É muito difícil Eu estou com o meu emocional Abalado Em duas vezes Que eu tô abalado Pela situação E tô abalado Pelo como que eu vou Colocar essas plantas Quem eu levo primeiro Enfim Já fiz, gente Uma caixa aqui de cactos Mas ainda tem mais É aí que você vê O quanto você tem, né? Ainda tem mais um monte de cacto Indo pra ir Mas os baixinhos Os últimos que chegaram Eu já coloquei aqui E já tá conseguindo esvaziar, gente Mas só também Ali também tem um buraco E ali tem um pouco de buraco Mas nada Já enchi, acho que umas quatro caixas E esvaziei quase nada E tinha gente perguntando, né? Se meu marido ia E, gente, não Meu marido não vai Né? E isso é que deixa Essa situação complicada, né? Não vai todo mundo Né? Não é uma mudança da família inteira E é isso que tá complicando Mil vezes mais situação, né? É só carregar as plantas É essa separação, né? Ai, tem que tocar, gente Fiz uma caixa agora, gente De cuia 18 Deu 6 em cada caixote Olha, gente Ai, não vai Eu já tô... Acho que eu tenho só uns 10 caixotes aqui 12, não sei Já tem mais caixotes ali Eu não sei Ai, eu tô começando a entrar em desespero Porque Eu não sei se eu vou conseguir carregar tudo E isso que eu diminuí muita coisa, gente Olha só Tem muito vaso aqui Que eu esvaziei Que eu juntei contra a planta Que eu replantei contra a planta É... Planta que eu cortei E deixei fora Gente, tem demais Aqui, gente Esse vaso aqui de Mendonçai Falei, deve tá pesadão, né? Porque geralmente eu ponho brita embaixo e tal Não lembro se eu botei brita Mas ele é uma cuia 25 Grandão Mas ele não tá pesado, gente Por quê? Porque eu usei o substrato da Terral Pro Tá, gente? Deixa os vasos bem levinho Ele é bem soltinho As plantas gostam bastante O pessoal sempre me fala aí Se eu já usei O que eu acho Gosto muito, tá, gente? Pode comprar aí, ó Pode usar sem medo Vou deixar o link na descrição Da loja onde eu compro Tá? Onde eu comprei esse daqui Aí vocês podem ir lá e comprar também Se vocês gostarem Porque tem bastante substrato meu aqui da Terral Pro Os vasos maiores Geralmente eu boto substrato da Terral Pro Pra ficar mais leve, né? E ponho brita no fundo aqui Essa aqui também, Terral Pro Tá levinho Tá vendo? O vaso grande Mas ele fica bem levinho Bom, gente Já tá no final do dia O sol já foi até embora E... Botei, gente A rosa do deserto ali Tá vendo? É só começar a gravar Com o avião, parece Eu não estava gravando até agora Não tinha avião Eu peguei o celular Ele voltou, gente Brincadeira Botei as rosa do deserto ali E pra não chorar Tem... As caixas aqui Estão empilhadas Já são aqui Já tem 10 caixas 11 Aqui tem uma São as mais altas, né? Estou deixando separado Pra botar por cima E aquela também Deixando separado Pra botar por cima E, gente Estou em desespero total Porque, olha só Gente, vocês não sabem o ódio Já estou nervosa Por toda a situação Que está acontecendo Esses aviões Ainda em cima de mim Gente do céu Estou nervosa demais Demais, demais Da conta Tem esses vasos aqui, gente Também, ó Ai Eu não sei o que fazer Eu comecei a entrar em desespero Sei que eu ia levar separado Mesmo, né? Tô calmo Mas agora comecei a entrar Em desespero geral Aí, gente Já começou a bater, né? O desespero Porque, gente Olha só Esvaziou bem Mas já tem um monte, gente Ainda tem um monte Lá ainda tem Ali ainda tem Aqui ainda tem Ai Tem um pouco do lado de lá Lá de lá não tem muito, não Tem essas grandes Tem essas pendentes Gente, tô Acabada Fisicamente Emocionalmente É O dia também já tá acabando Tá ficando escuro Então eu vou encerrar por aqui, tá bom? É Fiquem comigo que eu vou mostrando aí Do jeito que eu puder Do jeito que eu conseguir Nem sei que monte de mancha é essa no meu rosto, gente Do jeito que eu puder Do jeito que eu conseguir Eu vou mostrando pra vocês aí Toda essa mudança Né? Como que a gente Que eu tô fazendo aqui É Vou dar uma última mostrada pra vocês Vocês verem como é que está a situação Mas eu ainda tenho que replantar Tirar um monte de coisa da terra Que não vai dar pra levar em vaso, né? Eu acho que até consegui levar bastante coisa em vaso O resto eu vou ter que levar Tudo Sem o vasinho E depois replantar Quando eu chegar lá Vai dar um trabalhão Mas é o único jeito que eu tô vendo O que eu vou fazer Vou mostrar pra vocês aqui, ó Tá vendo, gente? Ó, tem algumas aqui ainda Tem algumas aqui ainda Essas madeiras também Eu vou levar Que são minhas Que eu comprei Ah, as caixas Estão todas empilhadas ali E olha só, gente Tem mais uma caixa ali Tem mais um monte aqui no chão Tem algumas aqui na mesa E essas daqui Eu nem mexi ainda, né? Então, muita coisa vai se replantar Eu vou ter que tirar do vaso Esses daqui Eu tô tentando não mexer, né? Esses daqui também É do começo da coleção Quero levar Esses daqui Esses daqui eu já até decapitei Enfim, né, gente? Tá dessa forma assim E depois eu vou Atualizando pra vocês Deixar um beijo Um abraço aí pra vocês Até nosso próximo vídeo Me desejem de boa sorte, gente Que eu vou precisar, tá bom? Tchauzinho